Fala Incomparável, como é que você tá? Eu sou Anderson Rocha, especialista em Power BI, automação e inteligência artificial. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar o chat GPT na sua versão gratuita para te ajudar na produtividade ao documentar as suas tabelas e transformações realizadas no Power Query. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo você será muito mais produtivo na documentação dos seus projetos. Então antes de mais nada, já peço, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para que você receba as notificações de quando tiver mais conteúdos como esse. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, antes da gente começar de fato o processo aqui, eu gostaria de trazer um pouquinho uma reflexão. Porque nós já temos aí um pouco mais de um ano que o chat GPT surgiu. Nesse meio tempo outros modelos de inteligência artificial também surgiram, como o da Google, Meta e várias outras empresas. E eu vejo muito alguns profissionais, não só na área de dados, mas em diversas outras áreas, se questionando se realmente a inteligência artificial vai substituir o seu emprego, a sua função. E eu acredito que não, tá? Eu acredito que ele não tenha capacidade de substituir por completo um profissional. Porém, uma coisa que eu acredito é, aquele que não utiliza o chat GPT ou outra inteligência artificial no seu dia a dia para melhorar sua produtividade, está atrás daquele que está utilizando para isso, tá? A gente vai perceber que não existe barreira de entrada. Nesse caso eu vou mostrar aqui como utilizar o chat GPT gratuito. Então assim, não existe desculpa de não utilizar, é só questão de não querer mesmo. Então, um aconselho que eu trago, principalmente para a área de dados, eu vou trazer um exemplo de como melhorar a produtividade no seu dia a dia, utilizando o chat GPT, mas expanda isso para outras atividades que você possa fazer, e aí você consegue ser muito mais produtivo, executar muito mais e muito menos tempo, tá? Então, essa é uma reflexão que eu trago em relação ao chat GPT, porque tem muita gente que achou que o chat GPT só foi uma modinha e agora vai sumir, não. A inteligência artificial já é uma realidade e não tem como voltar atrás, tá? Então, muitos profissionais estão se adaptando a domar. No curso eu acabo falando que o chat GPT é como se fosse um leão, que a gente no começo tem medo, mas se a gente aprende a domar, a gente fica muito mais poderoso com esse leão ao nosso favor, tá? Então é isso, eu só queria trazer essa reflexão inicial, tá? Antes da gente começar aqui o processo. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Então, olha só. Primeiro eu quero trazer aqui um prompt, tá? Esse é o prompt que a gente vai utilizar. Esse prompt eu explico passo a passo como que eu criei, como que eu pensei ele, e como que esse prompt, cada palavra foi escrita e qual o racional por trás disso, tá? Tudo isso está no curso Power GPT na formação. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o intuito da aula, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês esse prompt. Vocês vão poder utilizar esse prompt aqui, tá? Vai estar na descrição aqui, na parte de downloads, tá bom? Mas, só para dar uma breve explicação desse prompt, o que eu fiz? Isso aqui é como se fosse uma programação, que eu estou falando tudo que o chat GPT tem que fazer. E qual é o processo que o chat GPT, que eu pedi para o chat GPT fazer? É o seguinte, ele vai receber o código M, que é o código do Power Query, de todas as transformações realizadas, ele vai receber esse código, e a partir daí ele vai gerar um menu para mim, e aí eu vou poder escolher através do menu o que eu quero que ele faça a partir de então, tá? Então, basicamente, resumidamente é isso. O chat GPT vai esperar que eu mande um código para ele, eu vou mandar o código, que é a transformação lá do Power Query, e ele vai me dar opções aí para eu fazer a documentação, entender melhor, ver os processos que foram feitos, tá? Então, tudo isso foi o que criei, tirei da minha cabeça. Obviamente, eu peguei alguns critérios de engenharia de prompt e tudo mais, e consegui criar esse prompt aqui. Mas vamos utilizar, tá? Eu vou ensinar você o passo a passo como utilizar isso para conseguir fazer uma documentação bem interessante, tá? Então, primeiramente, pega o seu prompt aqui, eu vou dar um Ctrl A para selecionar todo mundo, Ctrl C para copiar, e vou para o meu chat GPT, tá? Ó, lembrando, versão gratuita, tá, pessoal? Não é o 4.0. Então, você pode hoje mesmo já fazer esse teste aí, tá? Sem desculpa. E aí, ó, copiei, né? Copiei aqui e colei. Só isso. Vou colar e vou dar um Enter. Primeiro passo é esse, eu colo e dou um Enter. Vamos ver o que o chat GPT me responde, tá? Eu pedi para o chat GPT o seguinte, eu falei, se você entendeu todas as minhas instruções, traga uma frase aqui para onde... que a partir de então eu possa dar continuidade. Então, ele já falou aqui, ó, entendi as instruções, aqui está a primeira interação. Sonho especialista... Isso que eu pedi para ele falar, tá? Ó, sonho especialista supremo em Power Query e M documentação, estou aqui para te ajudar a documentar e entender as tabelas. Por favor, forneça o código M completo que você copiou no Power Query. Aguardo o código M. Maravilha, então, ó, a programação já iniciou. Agora ele está esperando o próximo passo, que é eu colar, copiar e colar todo o código M, tá? Então, nós vamos agora para o Power BI. Eu vou na parte do Power Query, tá? Então, eu tenho aqui as tabelas. Então, o que eu preciso nesse momento? Copiar o passo a passo aqui, né? As transformações que foram realizadas nessa tabela e colar lá. Aí você me pergunta, ah, para eu copiar eu tenho que vir em editor avançado e copiar aqui dentro. Seria isso, mas não. Tem uma forma muito melhor de copiar, que é você dar o Ctrl C por fora aqui. Ele copia tudo o que está dentro, mas ele copia uma coisa a mais, que é importantíssima aqui para esse projeto, que é o nome da tabela. Porque quando eu entro pelo editor avançado, aqui ele não tem o nome da tabela no código. Está vendo que o nome da tabela está por fora? Mas quando eu copio por fora aqui, ele deixa duas barras invertidas com o nome da tabela. Então, é assim que eu quero. Então, eu vou copiar. Só F vendas aqui, dá o Ctrl C, tá? Poderia copiar mais tabelas, porém eu não recomendo, porque se a gente copiar muito a tabela, vai ficar um contexto muito grande, muitas linhas. E o Power Query, na verdade o Power Query não, o chat GPT vai acabar se perdendo, tá? Então, minha recomendação é copiar tabela por tabela para ficar seguro, tá? Eu poderia copiar várias, tá? E aí você pode fazer o teste, mas vai ter um momento que ele vai responder em inglês. Se ele responder em inglês, quer dizer que ele se perdeu, tá? Então, eu vou copiar aqui só F vendas, dou um Ctrl C, volto lá no chat GPT e dou um Ctrl V. Se você dá uma olhada aqui, está todo o passo a passo aqui do código M, porém, ó, ó o que ele traz além disso. Barra, barra, F vendas. E no próprio prompt eu já falei para ele mapear isso como o nome da tabela, tá bom? Então, esse prompt já está preparado para receber o código dessa maneira. Então, a partir do momento que eu colei o código aqui, colei o meu prompt, ele me pediu o código M, colei o código M do jeito que está e enviei. Vamos ver o que agora acontece. Olha só. Agora, ele me traz um menu que fica a meu critério escolher o que eu quero a partir desse momento que ele já tem o código, tá? Então, o que ele me traz aqui, ó? Documentação completa, que esse eu acho mais legal, tá? Para a gente trazer. Ou, se eu quiser, só o resumo das transformações que foram realizadas ali no Power Query. Ou, o detalhe dessas transformações, pouco mais detalhado, tá? Sugestões de melhoria que eu trouxe até para testar, mas, assim, eu não levo muito em consideração porque, às vezes, o chat GPT pode delirar, falar coisas que não têm nada a ver, mas é sempre bom a gente dar uma olhada. Vai que tem alguma coisa interessante, né? E o 5 para reiniciar o processo. Se eu quiser colocar um novo código, eu não preciso colar o prompt de novo. Eu reinicio o processo, tá? Então, vamos ver a partir do 1 aqui, tá? Documentação completa. Vamos dar uma olhada. Vou colocar 1 aqui e dou um Enter. Só isso. Olha que interessante, tá? Isso é produtividade, tá? Porque eu faria isso na mão, se eu fosse documentar num documento Word, ó. Ele já mapeou todas as minhas colunas que eu tenho. Colocou o tipo de cada dessas colunas, se é texto, se é inteiro, se é moeda, inclusive. E trouxe aqui embaixo o resumo, tudo o que aconteceu nas transformações, o passo a passo ali, ó. Ele falou que importou aqui o Excel, promoveu os cabeçalhos, alterou os tipos de dados aqui, tá? Dividiu uma coluna aqui. Tinha uma coluna que tinha duas informações que eu precisava separar, então tá aqui, ó. Divisão da coluna. Adicionou uma coluna com a multiplicação, né? E renomeou as colunas, tá? Então isso daqui já é uma documentação. Eu já posso utilizar isso, pegar isso aqui e copiar no Word. Isso já é a documentação do meu projeto. Olha como é fácil, é rápido a gente fazer isso. Vou pegar aqui uma outra. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver a metas aqui. Vou dar um Ctrl C. E aí aqui, ó, ele ele deu resumo, eu vou colocar o 5 para reiniciar aqui, tá? Sim. Vamos ver se ele reinicia. Tá vendo? Entendi. Você selecionou reiniciar. Forneço o código completo novamente. Então eu vou vir aqui e colocar o código. E aí ele retoma, né? Então eu vou lá, ó. Número 1. Documentação completa. E vamos ver. Ele, às vezes, acontece isso, tá? A versão gratuita dá algum tipo de erro. É só a gente regenerar aqui e vamos ver se... Tá? Tá vendo? Dá erro, mas não tem problema. A gente faz de novo. Olha só. A minha tabela só tem três colunas. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver, ó. São essas três colunas aqui dessa tabela. E ele me fala aqui tudo o que aconteceu, ó. Importação do arquivo, cabeçalhos promovidos, remoção. Aqui teve bastante transformações, né? Então, ó. CD vendedor foi mantido como inteiro. Todas as colunas foram convertidas para os tipos adequados. Filtro de linha CD vendedor não é igual ao total. Eu tirei o total, né? Fiz um unpivot que eu pivotei as colunas. Renomeei e tudo mais. Então, ó. Bonitinho. Tudo que aconteceu eu poderia copiar aqui da tabela e colar na documentação, tá? Mas vamos aqui agora ver a parte detalhada aqui, ó. Detalhe das transformações. O 3 aqui. Então, ó. Vou pegar aqui o 3. Detalhe das transformações. Vamos ver. Tá demorando um pouquinho mais. Eu acho que o chat GPT nesse momento aqui, o gratuito, tá sendo muito requisitado, né? Mas se não der certo, a gente para e faz de novo aqui, ó. Ele tá pensando demais. Então, eu vou pegar aqui. Vou colocar o 3 de novo. E vamos ver se ele responde. Tá vendo? É bom acontecer isso porque a gente vai entendendo como que a gente vai resolvendo. Porque inteligência artificial não é uma ciência exata. Então, às vezes ele erra. O importante é a gente entender o que tá acontecendo e tentar sair desses erros, né? Aqui está uma explicação um pouco mais detalhada das transformações realizadas. Então, olha só. Importou. Bonitinho. Ele tá explicando aqui um pouquinho mais o que aconteceu, tá? As colunas são transformadas. As colunas de data são pivotadas, transformando as várias colunas de data em uma única coluna de data. Então, ele explica de uma forma que a gente consiga entender. Ele não entra no TechnicCase, que é qual a função e tudo mais. É que eu deixei assim. Se eu quisesse uma coisa mais técnica, eu deixaria explícito lá no Prompt, tá? Então, isso que é interessante. O Prompt, ele é uma folha em branco que a gente vai colocar o que a gente quer. Nesse caso, eu coloquei assim porque eu queria entender o que tá acontecendo. Porque se eu quisesse trazer as funções, o que é aquela função que faz cada uma mais detalhada ainda, aí eu deixaria explícito isso e ele traria. Tá bom? Beleza. O que mais? Vamos colocar uma sugestão de melhoria aqui. A última aqui para a gente ver. Sugestões de melhoria. Vamos ver. O que ele vai sugerir para mim? Vou colocar o 4 aqui. 4 sugestões de melhoria. Vamos ver. Utilizações de nome descritivo para as colunas. As colunas 2, 2 foram renomeadas automaticamente durante a importação. Surgiram renomeadas com nomes mais descritivos. Isso aqui não faz muito sentido porque essas colunas 1, 2, 3 depois a gente lá na transformação eu tirei. Então não tem o porquê disso. Redução da coluna no dinâmico. O código contém várias colunas que não parecem conter dados relevantes. Seria útil revisar a remoção das colunas. Não são dinâmicas, não são necessárias para análise e tal. Isso faz sentido, mas nesse caso eu também excluí. Perceba que eu deixei aqui só as três no final. Refatoração de transformações. Algumas transformações como a manipulação de datas e valores podem ser simplificados ou refatorados para melhorar. Isso aqui é bem genérico. Ele está falando assim, dá para revisar, talvez tente fazer melhor. O processo pode ser otimizado para reduzir a quantidade. Beleza. Uso de caminhos relativos. Caminho relativo importante. Isso aqui na fonte, aqui está o caminho aqui do meu computador, da base Excel. Ele está falando. Isso aqui não é bom porque, por exemplo, se eu fosse mandar para outra pessoa eu ia quebrar. isso é interessante essa sugestão aqui. E documentação adequada. Embora o código não tenha comentários automáticos gerados pelo Power Query, é importante fornecer a documentação adicional. Isso aqui é o que a gente está fazendo. É a documentação. Maravilha. Vou só pegar mais uma tabela aqui. Deixa eu ver uma tabela. Pegar calendário aqui. Vamos ver. Vou pegar calendário. e vou colocar o 5 aqui para reiniciar. Vou jogar o código. E aí, vamos pegar a documentação completa aqui da D calendário. Vamos lá. Vixe, ele pegou da AF vendas e D calendário. Ele pegou duas tabelas. Sabe por quê? Olha só que legal, que interessante. porque aqui na D calendário eu estou referenciando a AF vendas. Então, no momento que eu referencio uma outra tabela, ele traz o código da outra tabela também. Isso é bem legal. Inclusive, quando você faz um merge, você faz aquele entre aspas PROC V do Power Query, ele vai trazer as duas tabelas que estão envolvidas. Olha só que legal. A parte da primeira a gente já viu. E aqui está a nossa D calendário. Olha que legal, ele já traz bonitinho o formatado, tipo, tudo que foi. Criação de uma lista de datas, únicas e bufferização, determinação da menor e maior data na lista, cálculo no início e fim, geração da lista para o intervalo do tempo, criação das tabelas. Muito legal, né, pessoal? Então, assim, não tem desculpa para você não utilizar a partir de hoje mesmo esse prompt, tá? Esse prompt, ele está disponível para você utilizar. É só copiar e colar e fazer sua documentação. Obviamente, tem outras ferramentas de documentação, no próprio Power BI tem as ferramentas externas lá, tem diversas ferramentas externas que você consegue também, mas aí tem uma forma muito legal e muito mais aberta, porque aqui você diz o que você quer, tá? Você pode dizer, não, eu quero mais resumido, mais detalhado, então fica a seu critério modificar o prompt lá para trazer o resultado que você deseja, só algumas dicas finais aqui, que é o seguinte, quando você estiver no Power Query, para que o chat GPT entenda, eu vou até trazer esse exemplo aqui, isso aqui é um outro dashboard, é um dashboard que eu tenho a tabela aqui, porém, perceba que eu só tenho a fonte aqui, qual a transformação que eu tenho? Só a fonte, ele só está trazendo um outro, combinando duas outras tabelas, vamos ver o que ele faz aqui nesse caso, porque a gente não tem passo nenhum, vou copiar e vou reiniciar aqui, vou trazer um outro código aqui, tá? Vou colocar aqui esse, vamos ver se ele vai trazer, ah, ele traz o, ele traz aqui, as outras tabelas envolvidas, como eu falei, vamos ver, vamos ver se ele vai trazer certinho, isso aí, isso aqui já é um outro projeto, saídas, entradas, vamos ver, saída 2017, três colunas, entrada 2017, tá? Mas a dica que eu quero dar é o seguinte, se você tiver alguma transformação que você não colocou o tipo alterado, o chat GPT, ele não tem como saber qual o nome das colunas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, nesse caso aqui, nesse caso eu vou tirar o tipo alterado, e vou, qual que eu tirei? Aqui, foi desse, recebimentos, eu tirei o tipo alterado, perceba que ele não vai encontrar o nome das colunas, por quê? Porque não tem no código, se eu não alterar o tipo, como ele vai saber? Ele vai saber algumas que já foram utilizadas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, vou copiar, vou reiniciar aqui, e vou fornecer o código. Colocar a documentação completa, vamos ver se ele trouxe todas as colunas, ele trouxe data, para onde contos, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, vamos ver quantas colunas tem, 1, 2, 3, 4, 5, na verdade ele trouxe, porque provavelmente nos outros, nos passos anteriores aqui, já tem o nome, aqui ó, já tem o dado expandido, ele pegou daqui, tá? Então isso é legal, o chat GPT ele consegue pegar de passos anteriores quais são as colunas, tá? Deixa eu ver se ele achou, beleza, achou. Mas eu quero ainda sim trazer, não sei se eu vou conseguir trazer nesse, vou pegar aquele outro mais simples, esse outro aqui mais simples, eu vou pegar aqui ó, vou mudar o tipo desse carinha aqui ó, vou pegar um que eu possa tirar o tipo aqui, deixa eu ver, não acho que vai dar ruim. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tipem as colunas para que o chat GPT consiga observar os nomes das colunas certinho e não dá problema, senão ele não vai trazer o nome, ou ele pode trazer o nome sem o tipo, tá? Então para ficar tudo legalzinho, tem que tipar. Isso é uma boa prática do próprio Power BI do Power Query, né? A gente precisa tipar o nome das colunas, tá? O nome não, as colunas com o tipo, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você utilize aqui esse prompt aqui para você ser mais produtivo na documentação das suas tabelas, tá? Então, é isso nesse vídeo, valeu, até a próxima. E aí, curtiu o vídeo? Coloque aqui nos comentários se você gostou, se você vai utilizar ele no seu dia a dia, se você já utilizou, se você vai fazer alguma modificação para adequar a sua realidade, tá? Interaja com a gente nos comentários. E se você ficou interessado em como eu construí esse prompt, qual foi o racional por detrás de cada palavra, por que aquela sequência, está tudo no nosso curso Power GPT e esse curso está dentro da nossa formação em análise de dados. Para saber mais, só clicar no link aqui na descrição. Por esse vídeo é isso, valeu, fui! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau.